Você sabe o que são as ETFs? Você sabe as vantagens e as desvantagens de trabalhar com esse tipo de fundo? Eu sou o Arthur Lula, economista do Mais Retorno, e eu vou explicar pra você nesse vídeo. Bom, as ETFs são fundos que replicam alguns índices, né? Então, você vai ter ETF replicando a Bolsa Brasileira, o Ibovespa, vai ter ETF fundo replicando a Bolsa Americana, o S&P, e assim por diante, né? Então, ao invés de você montar a sua carteira ali tentando replicar o índice Ibovespa, né? Selecionando as ações naquela quantidade necessária, você consegue aplicar diretamente numa ETF. Seria a mesma coisa se você estivesse comprando aquele índice específico, né? Lembrando, né? Por exemplo, que os índices são carteiras teóricas ali, né? São carteiras referenciais que você não consegue comprar diretamente. De alguma forma, você tem que montar ela. Essas ETFs, elas fazem isso por você. As ETFs, elas são relativamente bastante usadas nos Estados Unidos, pelo menos desde a década de 90. Aqui no Brasil, se tornou mais comum a partir dos anos 2000, mais especificamente a partir de 2004. E ao longo do tempo, né? Vem crescendo a sua aparição aí nas carteiras. Obviamente, como qualquer investimento, principalmente investimentos em renda variável, tem as suas vantagens e desvantagens, né? Então, eu vou começar aqui da forma mais tradicional, trazendo a parte um pouquinho mais negativa primeiro, né? As desvantagens e depois a gente fala do restante das partes positivas. A principal desvantagem, eu acho que vale ressaltar, é uma questão de liquidez. Então, como eu disse, no caso brasileiro, tem crescido o número de ETFs nos últimos anos, né? E algumas ETFs ainda têm menos liquidez do que outras, né? Alguns casos mais famosos, como aquelas vinculadas que tentam replicar ao Ibovespa, tendem a ter uma liquidez maior. Mas outros casos, por exemplo, vinculados a small caps, a dividendos, tem uma liquidez um pouquinho menor. Então, o risco de liquidez existe. E, inclusive, quando você se compara, você compara esse tipo de ativo, por exemplo, com algumas ações, né? Principalmente ações famosas aí, as blow chips, vão ter um volume de liquidez, um número de negócios muito maior. É uma facilidade melhor, maior de transação. Outra desvantagem é um pouco a questão tributária, né? Então, quando você opera ações diretamente, você pode ter algumas vantagens. Um exemplo aí é que se você movimentar até 20 mil reais no mês, você não vai precisar pagar nenhum tributo, nenhum imposto. Tem a questão dos dividendos também, que são livres de imposto, né? Lembrando que se você investir em uma ETF, você não recebe dividendo, esse dividendo vai ser reinvestido no fundo. Então, são algumas desvantagens aí para você monitorar se você estiver pensando em ETFs. Bom, antes de falar das vantagens da ETF, eu queria aproveitar esse momento para pedir que você se inscreva no canal aqui do Mais Retorno, né? Para aproveitar todo o tipo de conteúdo que nós estamos fazendo. Nós estamos publicando vídeos aí com frequência, fazendo as nossas lives. E eu tenho certeza que você pode aproveitar esse bom conteúdo. Também queria pedir para você deixar aqui o seu like, né? Clicar no sininho para que você tenha a ativação e seja avisado quando nossos vídeos forem publicados. E aí você pode ter um contato maior aqui com a gente do Mais Retorno. Vamos lá, falando então agora das vantagens da ETF, né? Acho que a primeira delas que vale a pena a gente citar é a praticidade. Então, se você quer comprar bolsa, né? Se tem em um determinado momento ali, você acredita que a bolsa está na situação para você entrar, né? Para você comprar, ter a sua rentabilidade. Se você não quiser ficar selecionando ação por ação, se você de repente não tem tempo para isso, né? Para fazer uma análise fundamentalista mais profunda em cada papel, tentar ali descobrir o melhor momento e os fundamentos. Talvez a ETF possa te ajudar nesse caso. Você vai investir diretamente no que seria a representação da bolsa de valores, né? Sem ter que necessariamente ficar escolhendo ação por ação. Então, você vai ter um custo em termos de tempo e um custo operacional relativamente menor, né? Ao que você teria se você ficar selecionando ações, né? Indo lá no home broker, comprando separadamente. Ou mesmo que você compre tudo ao mesmo tempo. Vai dar uma exigência maior aí de tempo, né? De dedicação do que você tem de praticidade, de repente, em apostar diretamente na bolsa. Que vai estar representando as melhores ações, né? As melhores empresas que a gente tem no nosso mercado. Outra grande vantagem é a questão da diversificação, né? Então, você está comprando um índice, né? Um fundo que replica um índice e esse índice está reproduzindo vários setores, né? Cada um com a sua dinâmica. Várias empresas, né? Cada um com a sua dinâmica. E você pode aplicar em bolsa aqui no Brasil, né? E também comprar um índice, um fundo que replica um índice lá de fora. Por exemplo, o S&P, que vai também captar um pouco do movimento do dólar, né? Então, além de você ter fundos que repliquem com a situação brasileira, está replicando ações e empresas lá de fora, né? Então, você está trabalhando em mercados diferentes, economia diferente. Você está diversificando bastante a sua carteira, que é bastante importante para todo investidor. Por fim, né? A gente pode ainda falar de duas vantagens. A primeira delas é o baixo custo, né? Em relação aos outros fundos, né? Então, você imagina que o trabalho, né? De replicar um índice é muito menor do que um gestor tem quando vai fazer o seu fundo tradicional ali, a sua alocação, tomar suas decisões e estratégias. Ele tem um labor muito maior e, naturalmente, também tem uma remuneração maior por aquele trabalho. Então, no caso da ETF, como está sendo replicado ali um índice, a taxa de administração, por exemplo, é menor. Costuma ser menor que 1%. Já um fundo tradicional pode variar, por exemplo, de 1,5% até 3%. Então, tem esse custo implícito ali da gestão, da taxa de administração também um pouco maior. E, por fim, acho que a última vantagem aí, e varia um pouco de investidor por investidor, é uma questão de transparência, né? Então, as ETFs, elas são negociadas em bolsas, né? Ao contrário de outros fundos mais tradicionais, as ETFs estão lá na bolsa. E, por conta disso, você consegue acompanhar ela o tempo inteiro, né? Enquanto o mercado estiver aberto, você consegue acompanhar a evolução daquela ETF, daquele fundo, né? Que vai estar replicando aquele índice. Então, você consegue ter essa liberdade, né? Essa transparência, ao passo que, se você for para um fundo tradicional, né? Que tem também todas as suas vantagens, só que você não sabe, não consegue ter a informação a todo momento, né? O gestor, ele tem que atualizar, vai ter a atualização da cota, ele vai ter uma atualização com um delay um pouco maior. Então, você tem um pouco menos de informação de alta frequência, ao passo que, com as ETFs, você tem isso olhando no seu home broker, olhando diretamente ali para a bolsa, né? Óbvio que isso varia de investidor para investidor. Tem gente que, por algum motivo, ali, precisa estar olhando o tempo inteiro, faz mais negociações, do que alguém que está num fundo de investimento, né? Que tem um planejamento um pouco mais de longo prazo e não fica acompanhando ali a cota diariamente, não é tão usual. Então, é isso, pessoal. Esse foi o nosso vídeo, né? Tratando aí das ETFs, né? Colocando um pouco das vantagens, né? Principalmente a parte da diversificação e o custo em relação a um fundo um pouco mais tradicional. As desvantagens também, um problema um pouco aí de liquidez, a depender do tipo de ETF que você está trabalhando, e também um pouco da questão tributária, né? Mas, no geral, é bastante importante você pensar, né? Avaliar as ETFs como alternativas na hora de montar a sua carteira, né? De acessar, inclusive, outros mercados, mercados estrangeiros. Se você tiver alguma dúvida, tiver um comentário, por favor, escreva aqui embaixo. E obrigado por assistir o nosso vídeo. E aí E aí